A infância de muitos foi baseada em desenhos que fizeram história e com certeza geram boas lembranças até hoje, como é o caso do desenho do pica-pau. A sensação de ligar a TV depois, ou até antes da escola, ou naquela tardezinha de sábado e assistir um pássaro aprontando muito e arrancando boas gargalhadas é muito nostálgica. Por isso, hoje vamos relembrar os bons tempos e ver as mais icônicas frases de pica-pau que até hoje fazem muito sucesso. O pica-pau realmente tem seus meios originais de distrair seus adversários, mas ele se superou ao usar o amor a seu favor e literalmente jogar uma beijoca. É Maria, pra você! Maria? Ah, ui, ui. Maria, me joga uma beijoca. Ah, mas que beijoca! E falando em amor, como não reconhecer quando o médico de árvores foi enganado pelo pica-pau e achou que o amor de sua vida estava dentro da árvore, quando na verdade era o próprio pica-pau? Eu te entendo, doutor. Quem nunca ficou de coração partido? Melhor, quem nunca criou altas expectativas e quando a realidade veio à tona, foi surpreendido? Oh, é ela! O verdadeiro terror dos pais é os filhos se tornarem hippies e fingirem não ter responsabilidades, até mesmo de reis. Você está pronto? Ah, sim, eu estou. Dirí-de-dum! Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu sou hippie, não vou trabalhar! Corta essa, príncipe, vamos lá falar com o rei. Aldeza, o seu filho está de volta. Meu filho! Ah, paz de amor, tudo chora, coroa! Ah, eu sou do poder das flores e vivo a vida pra valer! Quem quiser que eu banque o príncipe, não deve me conhecer! Chega! Oh, não! Meu filho virou hippie! Acho que o rei preferiria que ele ficasse em forma de dragão mesmo. Fato é que quem não conhece esse bordão, com certeza não assistiu pica-pau direito. E convenhamos, quem não resiste é uma boa e velha pipoca com muita manteiga ou com muito açúcar. Jubileu segue representando muito qualquer um que ame uma boa refeição. E acredite, a pipoca pode unir sim as pessoas. Afinal de contas, o amigo que compartilha comida é um dos verdadeiros. O amor é lindo, mas tem certos limites. Concorda que não adianta amar e não arcar com as responsabilidades? Você me ama? Sim, eu amo! Amor eterno! Você me ama? Sim, eu amo demais! Não sou uma belezinha! Então se você me ama tanto, vá trabalhar, seu vagabundo! Se você usou óculos na época da escola e não importa o quanto a professora te colocasse para frente, você não conseguia enxergar, com certeza você se identificou com o pica-pau nessa cena. Leia esse cartaz! Não consigo ler nada! E agora, pode ler isto? Não consigo ler nada! Pode ler isto aqui? Não consigo ler nada! Não consigo ler nada! Não consigo ler nada! Aposto que vai conseguir ler agora! Apesar de voodoo ser apenas para a Jakku, acho que o pica-pau acabou se enrolando nessa, né? Fica pra lá, irmã! Voodoo come angu! Voodoo é tapiação! Oh, é! Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra! Ah! O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jakku! Oh! Oh, oh! Isso tá me deixando sem jeito! Dos mesmos criadores de bota casaco e tira casaco, vem aí! Desçam a ponte, subam a ponte! Desçam a ponte! Subam a ponte, famonhas! Desçam a ponte! Essa é um tanto quanto polêmica, pois apesar do pica-pau não usar uma conotação suspeita na cena, esse áudio virou trend no app vizinho com outras intenções, se é que vocês me entendem. Porém, essa frase não deixa de ser um verdadeiro meme. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Essa frase do pica-pau biruta nos representa quando nos impressionamos de fato com alguma coisa. Minha moça, nossa moça! Já essa aqui é pra aquele seu amigo engraçadão, ou nem tanto. Boa sorte, rapaz! É, que cara mais engraçado! Essa aqui é uma das mais clássicas do pica-pau. Quando a gente pensava que não havia mais jeito para o passarinho travesso, ele sempre arrumava um jeitinho de se safar. Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Quem disse eu, disse eu! Eu disse eu, disse eu! Quem disse eu, 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 disse Essa aqui é uma das mais famosas do pica-pau e com certeza marcou essa geração. Vai, diz o que você conhece, por favor. Um dos pontos mais marcantes da animação é justamente a onomatopeia das falas e dos sons de fundo. Por isso essa aqui é uma frase um tanto quanto nostálgica para os amantes do desenho. O pica-pau é realmente um meme ambulante. Quem nunca achou que uma pessoa era inocente, frágil, mas quando a conheceu de fato, viu que o neném não era neném? É impossível desconhecer essa. E ela nos representa quando vamos insistir em algo pela milésima vez, mesmo dando errado sempre. Já sabe qual é? Por último, temos essa que também viralizou. E muito graças a Kátia, a sonsa, que fez exatamente assim. Ou bons tempos, hein rapaz? Se esse vídeo reviveu a criança que há dentro de você ou te despertou interesse em assistir pica-pau, deixe o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais!